Olá, bem-vindos às Manchetes Americanas com a Márcia Vigal. O presidente Donald Trump divulga a carta enviada ao líder norte-coreano Kim Jong-un, na qual cancela oficialmente a planeada semeira entre as duas nações, que estava marcada para 12 de junho em Singapura. A decisão segue-se a uma semana de dura troca de palavras entre os dois líderes sobre as expectativas para a semeira. O presidente Trump pediu medidas radicais na estrutura de ajuda a países considerado como fazendo pouco para ajudar os Estados Unidos a conter o fluxo de violentos imigrantes ilegais. As afirmações de Trump tiveram lugar a quadro do encontro em Nova Iorque, onde a gangue MS-13 foi responsabilizada por 25 mortes nos últimos dois anos. É tudo por hoje, um abraço e até amanhã.